GATO GALÁTICO Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e hoje... Hoje galera, vocês estão pedindo muito pra eu jogar o jogo chamado Genshin Impact Basicamente, estão falando que é um Zelda de Otaku Eu curto Zelda e eu também sou Otaku Então bora descobrir o que é esse jogo e por que todos vocês estão pedindo pra eu jogar E olha, coloca aí nos comentários que outros jogos eu tenho que jogar aqui no Gato Galáctico que eu faço pra vocês E se você pediu Genshin Impact, esse é seu vídeo Então ó, já compartilha o vídeo aí pra todo mundo Clica no botão de compartilhar e também se inscreve no canal Hashtag Sou Miao Ok, iniciar o jogo, clique para entrar Eu cliquei Boneco do Gato Galáctico, você sabia que aparentemente Genshin Impact é o jogo mais bem feito de todos os tempos para celular? UAAAAAAH Exatamente, muito melhor que esse que você falou Que isso? Então, vocês estão querendo dizer que vieram de um outro mundo? Sim, a gente veio do planeta Terra, conhece? Fica ali na curva de Vênus, sabe como é que é? Nossa, é tudo anime É tudo anime Seus caminhos foram bloqueados por algum deus desconhecido Oh Aventureiros, a sua jornada termina aqui Nossa, essa é uma deusa bem bonita, hein? Eu acho que eu preciso saber a história desses personagens pra eu realmente me interessar pelo que tá acontecendo Selecione um gêmeo É assim que começa? Meu, eu nunca vi isso antes, que da hora, é no meio da ação Tá, eu vou selecionar o menino ou a menina Hum Bom, eu vou escolher o menino porque eu me identifico como menino Ele é até loirinho Escreva o seu nome Galera, é óbvio que o nome desse personagem, que é um anjo, que usa uma espada, que voa, que tem os cabelos elusentes O nome dele vai ser... FUMP É isso aí Escolhemos o Flump Vai lá, Flump Quebra ela Não, luz Ah, já é Ela virou cubos do Minecraft Toma essa, poder do Flump Nossa Que poderoso Já era, Flump Corrompeu sua mão Eita Não, solta a irmã dele A Flump E foi assim que o ser divino desconhecido levou a minha irmã Algum tipo de selo foi lançado contra mim e eu perdi o meu poder Depois de cruzar tantos mundos, ficamos presos aqui Olha, eu tô bastante impressionado com os grafos desse jogo, galera Vou ser bem sincero Isso foi há quantos anos atrás? Eu não me lembro Que? Quem é essa aí? Quando eu acordei, eu estava sozinho até encontrar você dois meses atrás Eu tô rindo porque não é uma boa história Meu Deus, começou Impressionante Pressione e arraste para girar a cama Nossa, galera Sinceramente, eu tô bem impressionado Pressione para pular Eu sei pular Pressione para atacar Eu sei atacar E pressione para correr Ok Dá pra nadar? Mentira Mentira que dá pra nadar Dá pra nadar? Eu quero ir naquela ilha Vamos lá, galera Desculpa Eu preciso explorar o mundo Não, minha estamina vai acabar Eu não vou conseguir chegar lá Me afoguei Já era Olha, boneca do gato galáctico Você viu que impressionante esses gráficos aqui? Não! Então olha, poxa É só olhar para ele Quando estiver próximo de um ponto de teleporte Clique no botão Beleza Ponte de teleporte Ok Meet Pera Isso tudo é um mapa? Eu quero explorar todo esse jogo Vamos lá, galera As aventuras de Flump começam aqui Vamos lá O que a guia vai falar? O caminho termina aqui Acho que teremos que escalar Bom Você vai flutuar Escalar consome estamina Ok Eita, que maneiro Uh Boa Vamos pegar todas as peras Fruto do pôr do sol Olha, galera Essa fruta costuma ser muito bem servida Às 6, 7 da tarde Sabe como é que é? Olha lá Puxa vida Ok É uma estátua do 7 Há várias dessas estátua espalhadas pela terra como símbolo de proteção a este mundo Entre os 7, esse deus controla o vento Boa Não tenho certeza se o deus que você está procurando é o deus ANIMO Mas vou levá-lo primeiro para o local do deus ANIMO E tem uma razão para isso Ih O que ela vai fazer? Vamos ver aqui o menu de crafting Olha Equipado por Flump Boa Aqui, ó Restaura 300 de vida Legal Material para fazer crafting Caldo de lagarto Flor doce Menta Caranguejo É isso Eita Perdi 300 de HP Eu não devia ter feito isso Eu tenho que voltar lá, galera Fiz caca Fiz caca Como é que eu volto agora? Tô perdido Opa Perdido nada Peguei várias bagas aqui, ó Coisa boa essas bagas Será que eu vou conseguir subir toda essa montanha? Eu acho que não, galera Ai, meu Deus Eu vou cair Minha estamina vai cair Ah, não Já vou cair Sobe, Flump Sobe, 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 sobe Agora eu vou conseguir Aê, boa Ok, vamos lá Vamos fazer essa missão aqui Ok Siga Paimon Vamos lá Olha ali Tem um texuguinho É um furão Não posso atacar ele? Não que eu queira Mas de repente eu queria a cauda dele Para fazer uma sopa Olha lá Tem um baú, galera Vamos embora Desculpa, Paimon Eu preciso muito Muito, muito Abri esse baú Eita Peguei várias coisas aqui Deixa eu ver Anotações do aprendiz Notas deixadas por um estudante brilhante Que deixou uma lista de magias muito úteis Isso foi uma magia de trovão E foi aqui fora, por sinal Isso foi real Orbe de fortalecimento Material de fortalecimento de arma Obtém ao forjar Recompensa de evento aleatório Ok Pula, pula Você pode nadar para cá Ok Você e isso Tá Chegamos, galera Legal Nossa O mapa abriu É muito grande o mapa Tempo do vento milenar Tem asco das estrelas Bosque sussurrante Lago de sidra Montanhas do precursor do vento Canto do precursor do vento Que legal, meu Nossa Esse jogo é gigantesco Ó Você acabou de sentir os elementos do mundo Sim Parece que tudo que você precisa fazer É tocar na estátua E você receberá o poder Animo As pessoas desse mundo Não conseguem obter o poder Tão facilmente como você Tá dizendo que eu sou super poderoso, é? Eu acho que eu já sei por quê É porque eu sou o gato galáctico É porque você não pertence a esse mundo Ah Obrigado Eu não sei se isso é um elogio Ou ela tá me ofendendo Existem muitos bardos lá Talvez algum deles tenha ouvido a sua irmã Ok, vambora Opa Slime Sai E se eu trouxer o slime pra água, galera? Vem cá Vem, vem Aê Molhei ele todo Que da hora Toma essa Boom Clodiu Uou Toma essa É Eita Super poder Vou usar de novo Kamehame Ha Massa Vamos correr Vambora Uou É Aê Eita Uou Que isso Temos que avançar com cautela Beleza Será que aquele bicho vai nos atacar? Tomara Um bicho daquele tamanho Eu adoro jogo com monstro gigante Uau Mano É um grifon Não tenha medo Está tudo bem agora Eu estou de volta Hum, ela é dona dele? Ela está conversando com um dragão? Lá vem Lá vem É um dragão branco de olhos azuis Que legal O design desse monstro A gente não vai batalhar com ele, né? Não tem como A gente não tem como vencer De um bicho desse tamanho Felizmente Eu consegui segurar você Pelos seus cabelos Obrigado Ainda bem que você Não arrancou meus cabelos O que foi aquilo? Eu pensei que iríamos ser devorados Bom, você mesmo falou Que era um dragão, né? Isso com certeza Deve estar relacionado Com aquele cara estranho Que estava conversando com o dragão Eu não acredito Que existam dragões nesse mundo A Paimon entende Por que você está preocupada Sangue de dragão Vamos ver Vamos pegar É certo que é sangue de dragão Sempre vai ser isso Ah, não é Cristal carmezim Então não sei dizer o que é Só sei que é algo perigoso Vamos deixar isso de lado primeiro Vamos? Por que? Ok Nossa Dá pra fazer ataque aéreo Olha só que legal Um, três, dois Uh Massa Ok Vamos continuar seguindo a trilha Como um bom aventureiro Corre, 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 corre Ei, você espere Nossa Ela é engraçada Nossa Precisa fazer isso? Acho que não Que o arconte Animou Proteja você Forasteiro Ei, como é que você sabe Que eu sou forasteiro, hein? Eu sou a Amber Aventureira dos Cavaleiros De Favonius Você não parece cidadão De Monte Sato Meu Deus Quantos nomes Não estamos aqui para causar problemas Isso que as pessoas suspeitas sempre falam Olá Eu me chamo Fum Isso não me soa um nome local Olha Isso não soa como nenhum nome na verdade E esse mascote? Quem é ela? Comida de emergência Hum Há um dragão gigante Que foi visto ao redor De Monte Sato Recentemente É melhor vocês entrarem Na cidade o mais rápido possível Não é muito longe daqui Vou escoltá-los até lá Bora Essa não é a melhor forma De dar boas-vindas Viu, Amber? Ah, desculpa Isso provavelmente não é algo Que eu devia falar Como uma cavaleira Me desculpem Viajantes estrangeiros Porém de respeito Isso foi tão falso Ela tá falando Mas não tá mexendo o lábio Ok Como uma marqueira Amber é ideal para derrubar Almas à distância Nossa Eu vou selecionar ela agora? Olha isso Mano Que maneiro Que da hora Bom Vamos jogar com a Amber agora Se bem que eu acabei de pegar Uma espada de prata Dá pra mudar a espada? Ó Mudei Bom Peraí Se mudou o visual da espada Eu vou ficar louco Ah, não muda Olha aqui O que é essa magia aqui? Ah, que isso? É bomba É uma bomba mesmo Algumas habilidades elementais Produzem efeitos diferentes Ok Ela explodiu, galera Eu joguei uma amiga Que explodiu E ela é um coelho Eu não queria matar um coelho Nossa Gostei da Amber, galera Ela é mais legal de jogar Do que com o Flump Porém o Flump Tem um nome melhor Não concordam? É um Healy Churl É um Healy Churl Vamos lá Vamos lá Vamos pegar ele Vamos pegar esse Healy Churl Olha lá Vai tomar, hein? Uh Toma Que da hora Olha lá Meu Deus do céu Tem um Outpost de monstros Toma essa Aí, galera Pega aí minha coelhinha Flump Eu escolho você Toma essa, galera Você me surpreendeu com suas técnicas Obrigado pela ajuda de vocês O que acharam desse combate? Tranquilo Aliás, como esses Healy Churls Apareceram aqui Esse tipo de criatura Normalmente não constroem Suas bases perto da cidade Exatamente É mais comum eles estarem Muito mais longe na selva No entanto, devido ao dragão Storm Terror Ter aparecido mais vezes recentemente Nossas hortas foram destruídas E o mercado também foi afetado Quando a tempestade chega Sempre tem alguns que acabam feridos Então os cavaleiros de Favonius Têm se esforçado para defender essa área A lore desse jogo é gigantesca, galera Vamos pegar esse baúzinho bom aqui Vamos ver o que ele vai dar Xpeito Aventureiro Pena de cauda de aventureiro É, galera Eu sou aventureiro Ah, galera Eu não quero ir pra cidade Eu quero explorar o mapa Olha lá Vamos quebrar aqueles bichos na porrada Olha o Sniper 3, 2 Pum Toma Eita, nível 9 Pera, pera, pera Nível 9 não Galera Nível 9 é muito forte Eu tô no nível 2, eu acho Bora, Flup A gente consegue Toma essa Não aconteceu nada Vou dar a espadada Vambora É Toma Uh Cai fora Nossa Tô quebrando eles, hein E olha que eu tô no nível Muito abaixo deles Eita Uau Vai, Flup Ae, Flup Boa Nossa Combei, combei Combei Eu quero explorar esse cenário, galera Ir pra cidade vai ser chato Que que é isso? É um desafio? Onde é que estão? Tá Vamos pegar a Amber, vai Tá acabando o tempo Ai, não Eu quero tentar de novo É difícil de mirar com esse Com o tablet aqui Ai Foi Boa Consegui Ah Fracassei Como? Vamos lá de novo Mais um Boa, galera Conseguimos agora, hein Ae Lâmina sem fio Cálice de ouro Lótus da praia Ok Bora, bora Opa, nível 3, hein, galera Pega o Flup Flup Vambora Ei Vocês aí mesmo Eles têm escudo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa Apanhei, hein Ai Tomei muita porrada Eita Olha isso Que da hora Essa é minha habilidade Chuva de flechas Nossa, a Amber é muito forte Os caras nem encostam em mim Boa Vamos lá, galera A gente vai matar ele, hein Bum Toma Metralha de flecha Esse cara Toma Nossa Boa Vamos, Amber Nossa Que bom Uou Muito perigoso Aqui Alertaram a gente Galera Será que é tão perigoso Assim Vamos, Amber Vamos quebrar ele Chuva de flechas Toma Nossa Ele me queimou toda Todos esses slimes Estão no level 10 Galera Eu não vou conseguir matar eles Tá, tô preparado Vamos lá Toma essa Pau Já que ele tem poder de vento Ele é melhor contra esses slimes de fogo Já que ele meio que apaga O fogo deles Mas o Funky Tá tomando muita porrada Ele toma muito mais do que a Amber Olha isso Olha isso Não Muda, muda, muda Nossa, quase morri Galera Eu acho que a gente tá numa área Muito forte pra gente Tanto que a gente nem tá conseguindo tirar a vida dos bichos Estão vendo isso? Eles tem muito mais do que a gente consegue tirar Meu Deus Esse cara não tem Ele não morre nunca Olha quanta vida ele tem Na verdade é eu que não tô dando nada de dano praticamente Então Certeza que se eu voltar aqui depois Depois de muito tempo Eu já vou tá muito mais forte Aê, finalmente Uh, demorou hein Pessoal, esse foi o Genshin Impact É um jogo muito interessante mesmo Graficamente muito ótimo também Espero que tenham gostado Essa foi minha primeira impressão sobre o jogo Eu aprovo completamente Quem tiver afim Só fazer o download E continuar assistindo os vídeos aqui do Gato Galáctico Já se inscreve aí embaixo no canal Hashtag Somiel Um grande beijo Tchau, tchau Obrigado pessoal Até a próxima Tchau Tchau Tchau